Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago duas notícias importantes sobre o BBB a vocês. A Cícero Karol Conká teria recebido informações externas da produção, fato esse que irritou os internautas e ela está tendo a expulsão pedida. Já o apresentador Tiago Leifert se pronunciou oficialmente e falou sobre parar de apresentar o reality. Mas antes de continuarmos e eu mostrar tudo a vocês, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui e não for inscrito do canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Pois agora vamos lá pessoal, pois a Cícero Karol Conká está novamente causando revolta entre os internautas. Tudo isso porque ela supostamente teria recebido informações externas da produção. Em uma conversa na academia na tarde de hoje, a cantora revelou que conversou com pessoas importantes lá dentro. Ela disse, Quando eu entrei no confessionário, eu conversei com pessoas, pessoas grandes e importantes do programa. Falaram pra mim, a gente olha pra você e vê boas qualidades. Não se resume a um dia. Após essa fala de Karol, os internautas detonaram a Cícero e a produção do BBB. E até mesmo estão pedindo a expulsão da mesma. Mas e aí pessoal, o que vocês acham disso? Ela merece expulsão? Sim ou não? Comente aí embaixo, tá bom? Pois ainda na tarde de hoje, o apresentador Tiago Leifert se pronunciou por meio de seu Instagram. Ele falou sobre um boato que surgiu, que ele não iria mais apresentar o BBB. Segundo esse boato que surgiu, Tiago teria pedido para sair do BBB na última terça-feira. E isso teria ocorrido após o caso do Lucas, da desistência dele, galera. Confiram agora o vídeo em que Tiago Leifert explica tudo. Fala, Sônia Abrão. Um beijo pra todo mundo aí na Tarde é Sua. Fiquei sabendo que vocês deram uma notícia dizendo que na terça-feira eu pedi pra sair do Big Brother por desgaste emocional. Not true. Não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não pedi pra sair do BBB. Eu não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB como sempre. Amava como telespectador. E amo fazer o programa. Vocês estão vendo. Me emociono. Eu dou risada. Eu fico bravo. Eu vivo aquele negócio. Eu amo. Estou assistindo neste momento. Eu não paro de trabalhar no BBB nem na minha folga, que é quarta-feira. E sobre a direção do programa, assim, eu queria que vocês soubessem que o Boninho e o Dourado, que são os dois diretores com os quais eu trabalho, eles são meus oráculos. Eles são meus gurus. Eles são as pessoas que me orientam e que eu escuto e que eu amo de paixão. Eles são meus amigos. São as pessoas que, assim, quando minha mulher tá grávida eu conto pra eles. Quando minha filha nasce eu ligo pra eles. Eles são pessoas que vão ficar na minha vida pra sempre. Então não tem nenhum desgaste entre nós. A gente tem uma intimidade imensa. A gente conversa pra caramba. A gente decide as coisas colegiadamente no Big Brother. Sempre tem muita gente dando palpite. E eles são dois líderes maravilhosos. Então não tem... Isso não está acontecendo. Eu não estou desgastado. Estou cansado. Mas não desgastado. Cansado, assim, fisicamente. Eu preciso dormir. Tenho dormido pouco. Ainda mais com criança pequena. Mas não. Não aconteceu. Tá bom? Não houve essa conversa. Eu não pedi pra sair do Big Brother Brasil. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como chegar em mim. Ou na assessoria da Globo. Então eu até pedia pra vocês não publicarem uma coisa dessa antes de checar comigo. Eu ia te falar que ontem não. Ontem eu almocei com o Boninho. E a gente falou de coisas da vida e uma jamais. Fala, bosta, eu saí que eu tô desgastado. Não aconteceu. Muito pelo contrário. A gente só celebrou o Big Brother Brasil enquanto a gente ama o programa. Tá bom? Tamo junto aí. Valeu. Bom, pessoal. Mas e aí? O que vocês acharam disso tudo? Será mesmo que ele teria pedido pra sair? Ou essa Sônia Abrão tá inventando as coisas, hein? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu e fui! E aí? E aí? E aí? E aí?